Música Pra você que chegou agora, se inscreve no nosso canal, deixa o sininho ativado pra receber as nossas novidades. Compartilhem as nossas receitas e nos sigam nas redes sociais. Ah, não esquece de deixar um joinha bem gostoso. Vem aprender comigo, esse caldo bem saboroso. Música Na panela aquecida, vamos colocar uma colher de sopa de óleo. Meia cebola picada. Música Dois a três dentes de alho picadinhos e uma folha de louro. Vamos refogar por alguns minutos. Duas colheres de sopa de pimentão vermelho picado. Música Acrescentamos duas xícaras de chá de feijão carioca já cozido. Música Se o seu feijão estiver com pouco caldo, acrescente uma xícara de água e deixe cozinhar por cinco minutos. Coloque o feijão no liquidificador, lembrando de retirar a folha de louro. Vamos bater no liquidificador por cinco minutos. Uma panela bem aquecida, vamos colocar cinquenta gramas de bacon cortados em cubinhos bem pequenos e deixar fritar até ficar bem douradinho. Música Depois do bacon bem fritinho, podemos colocar já o caldo de feijão batido no liquidificador. Vamos ajustar o sal a gosto e para quem gostar, um pouquinho de pimenta do reino. Depois que eu deixei o caldo ferver por três minutos, desliguei o fogo e já posso servir. Música Podemos finalizar decorando com salsinha picada. Música Uma delícia, muito saboroso. Um beijo, até a próxima receita. Música Música Música